TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá, Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Olá, muito bom dia. Está no ar o TVC Agora desta sexta-feira 13. Você é supersticioso? Tem medo? Eu, meu amigo, com tanta conta, com tanta coisa para se preocupar e com tanta matéria, reportagem, já nem ligo mais para esse tal de sexta-feira 13. Mas e você? Se incomoda ou não? Quero saber da sua opinião. Bom, estamos ao vivo na TVC HD Canal 13.1, ao vivo também na Cultura FM. Coisa boa, hein? Está do outro lado do rádio aí, só ouvindo as informações de Três Lagos, de Campo Grande, Paranaíba, tudo aqui no TVC Agora. E é claro que não posso esquecer também dos meus amigos internautas plugados nas redes sociais. facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnewsms, tá bom? Ó o WhatsApp na tela, 99234-4539. A dona Maristela já está aqui aguardando aí a sua interação. Vamos aos destaques do programa de hoje. Drone avaliado em 15 mil reais é abatido, sobrevoando o presídio de Três Lagoas. Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste libera mais de 208 milhões para novos investimentos aqui no Estado. E hoje, aqui nos nossos estúdios, nós iremos receber o ex-governador André Putinelli, que visita Três Lagoas. Bom dia, Mari! Olá, Israel! Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, além de informação, no TVC Agora você fica por dentro de oportunidades e promoções. E também, claro, a sua participação. E no TVC Agora, desta sexta-feira, você vai conferir também. Bom dia, Israel! O pessoal que tem casaco e tem agasalho dentro do armário deve tirar, viu? A previsão do tempo aponta que haverá queda nas temperaturas na próxima semana. Olá, Israel! Bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco, informações da saúde. Estamos no outono e essa época do ano aumentam os casos de doenças respiratórias. Usar máscara, por exemplo, pode ser um recurso. Os detalhes dessa informação é daqui a pouco no TVC Agora de hoje. Olá, Israel! Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. A nossa equipe veio às ruas de Três Lagoas para saber sobre a tão temida Sexta-feira 13. Será que a população acredita que a Sexta-feira 13 traz azar realmente? É já, já! Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora! Que bom estar com você neste momento. Eu sou Israel Espíndola. E eu sou Mari Verdun. Que bacana. Mari, Sexta-feira 13, e aí, você tem medo, superstição? Medo não, né? Mas também, assim, no vacilo. É, não, eu não acredito e nem desacredito. Estou aqui, eu no meio. É, porque vai aqui, né? E se aparecer um gatinho preto? Eu levo para minha casa. Então! Ah, eu amo! E se tiver uma escada? Ah, eu passo do lado. Então! Só passo do lado, só. Minha filha, com tanta conta para pagar, com tantos problemas... Tanto boleto. Eu acho que eu vou ficar preocupando com Sexta-feira 13. Acha. Mas você aí de casa pode participar, pode não? Com certeza! E qual? Mandando sua selfie aqui para o nosso WhatsApp, no 992344539. Conta para a gente o que você está fazendo nesta Sexta-feira 13. Tem medo? Não tem? Manda aqui para a gente também. E também participa no Facebook, também comentando à vontade, tá bom? E compartilhando a nossa live. Ó, boa! Bom, agora vamos falar do setor policial, porque o grupamento de escolta da penitenciária, na Polícia Penal, abateu um super moderno e avaliado em 15 mil reais, que estava, que transportaria maconha para dentro do presídio. Vamos acompanhar a reportagem. Este é o drone que foi abatido no início da tarde de quinta-feira, sobrevoando o presídio de segurança média de Três Lagoas. Ele foi interceptado pelos policiais penais do grupamento de escolta penitenciária, que avistaram o veículo aéreo remotamente pilotado. Ontem, por volta das 13h50, os policiais penais visualizaram essa aeronave sobrevoando os arredores da penitenciária. Como já se tratava de um local inadequado para esse tipo de operação, foram feitos os disparos de advertência e, como essa aeronave não cessou essa injusta, esse transporte de materiais, o pessoal efetuaram alguns disparos que lograram êxito em interceptar essa aeronave. O drone veio sobrevoando essa região de mata, sentido ao presídio de segurança média de Três Lagoas. De acordo com as especificações do fabricante, este veículo aéreo não tripulado pode ser pilotado a uma distância de 5 quilômetros e a sua capacidade de carga é de 20 litros. No momento que ele foi abatido, ele transportava um quilo de maconha e um celular. A droga e o celular estavam sendo transportados neste artefato de bambu, amarrado a uma linha de nylon. De acordo com o Raul Ramalho, diretor do presídio de segurança média de Três Lagoas, esta não é a primeira vez que um drone é avistado sobrevoando o presídio. Isso porque houve um aumento da área perimental, dificultando o arremesso de ilícitos para o interior do presídio. Tem sido frequente interceptações de inteligência penitenciária, de que os internos estariam tentando utilizar esse tipo de estrutura eletrônica para que fizesse esses arremessos de ilícitos na penitenciária. Por conta que depois que foi feita uma ampliação de uma cerca perimetral externa, isso dificultou muito o ingresso de pessoas não identificadas aqui nas proximidades da penitenciária. O drone é moderno e avaliado em 15 mil reais. Muito utilizado em lavouras, mas desta vez foi empregado no mundo do crime. Para o diretor do presídio, vale ressaltar o belo trabalho da Polícia Penal, que está atenta a toda a movimentação, dentro e fora do sistema carcerário de Três Lagoas. A AGPEN agora, com essa nova modalidade desse empoderamento institucional da Polícia Penal, isso só vem a dar credibilidade para a instituição também e também enaltecer o trabalho desses policiais penais, do GEP, do grupo da escolta e da muralha da penitenciária Três Lagoas, que vem efetuando esse trabalho de perseguição, inclusive, dessas interceptações. De você, em um momento, em caso de flagrante, você pode, inclusive, fazer a varredura do local, tentar efetuar prisões de sujeitos, indivíduos suspeitos também. Então, isso é um empoderamento institucional, que o Estado de Mato Grosso do Sul deu credibilidade à AGPEN e eu acredito que isso só dá muito mais credibilidade para a própria AGPEN, para a própria instituição, de evidenciar o trabalho que a gente faz, tanto dentro do sistema penitenciário, como do lado externo também. Escoltas, transferências de presos, operações penitenciárias também. O drone, a droga e o celular serão encaminhados para a Polícia Civil, que vai investigar o caso. No momento em que o drone foi abatido, os internos não se agitaram e nenhum comportamento anormal foi registrado no interior do presídio. Na verdade, dá um pouco mais de credibilidade para o trabalho que vem sendo realizado. A gente entende sobre a questão interna do presídio em si, de uma forma ou de outra. A gente está sempre atento a qualquer tipo de anormalidade, tanto interna como externa. Não tivemos nenhum tipo de anormalidade no sistema penitenciário e isso vem a dar credibilidade pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. E eu volto a insistir e parabenizar pela atuação dos servidores do GEP, de Três Lagos, que não estão medindo esforços para que tudo isso lograsse êxito. Parabéns, então, ao grupamento de escolta penitenciário, os servidores da Polícia Penal. E a partir de agora, a Polícia Civil assume o caso para a investigação, para saber quem estava pilotando este super drone, avaliado em R$ 15 mil. Que situação, hein? Morar de assunto, a pandemia da Covid-19 nos deixou algumas heranças, entre elas o hábito, né, higiene das mãos e o uso de máscaras em alguns ambientes e situações. E você aí de casa, tem mantido esses cuidados diários? E o que a gente acompanha agora na reportagem da Tati Simon. Tempo seco, aumento de casos de Covid e maior circulação viral. Cenário perfeito para o aparecimento de mais gripes, resfriados e alergias típicas do outono. O mesmo cenário pede cautela e prevenção, que inclusive já estávamos até bastante acostumados durante a pandemia. Máscara e álcool em gel, por exemplo, eram pré-requisitos para sair de casa. Mas será que a pandemia deixou essa herança aos três lagoenses? Você ainda usa máscara em algumas ocasiões, em alguns ambientes? Higiene das mãos, como que é? Com certeza. Higiene das mãos o tempo todo, álcool o tempo todo. Supermercado, farmácia, centro, o tempo todo de máscara. Ainda continua e ainda apoia o uso de máscaras. Questão de álcool em gel, sim. Máscara também dentro das salas da universidade, porque, querendo ou não, eles obrigam ainda a gente a usar. Mas eu costumo usar assim, só aqui, por enquanto, que é aberto, então não estou usando tanto, sabe? Álcool em gel o tempo todo? Sim, álcool em gel o tempo todo, lavar bem as mãos, com certeza. Vai no supermercado, vai numa academia, vai num estabelecimento fechado? Dentro da academia é o principal lugar, porque é onde, querendo ou não, na época da pandemia estava mais forte, era onde se espalhou mais o vírus. Você acha que é um comportamento que vai ser incorporado para a nossa rotina? Que a pandemia vai embora e a gente vai continuar com essa mania de álcool em gel? Algumas pessoas eu acredito que sim, outras não. Tenho, eu tenho sempre lavado a mão com prevenção, como pode. E máscaras, tem utilizado? Todo dia. Aí, nesse momento, você está sempre aqui ao ar livre? É, mas em aula, essas coisas, eu sempre tenho usado. No portal RCN67, a indagação foi levada aos internautas. Após a queda de casos de covid em Três Lagoas, você ainda adota medidas sanitárias? O resultado foi expressivo e indicou que mais de 90% ainda estão mantendo esses cuidados. E se o outono é a época mais propensa a aumentar os casos de doenças respiratórias, ter certos cuidados com a prevenção precisam ser adotados. Especialistas destacam a importância em manter o ambiente sempre limpo, livre de poeira, por exemplo. Além disso, lavar as mãos e usar o álcool em gel tão popular na pandemia podem ser muito úteis. E, aliás, por falar em pandemia, o uso de máscara também é um recurso para quem apresenta algum dos clássicos sintomas. Segundo o médico, o Dr. Rodrigo Gato, são essas as medidas mais eficientes na prevenção às doenças da estação. E ainda cita outras. Manter o ambiente umidificado, aqueles umidificadores de ar que nós temos disponíveis em farmácias. As nebulizações nesses pacientes que têm asma e EPOC, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. A nebulização é um consumo fisiológico mesmo, mesmo não tendo sintoma, mas faz pelo menos três vezes ao dia. Atividade física moderada, ambientes abertos, arejados. Lavar as mãos a cada duas horas, estar lavando as mãos com água e sabão. Ainda fazer uso da prática do álcool 70 ou álcool em gel. Mas higiene mesmo, evitar o contato próximo de alguém que esteja resfriado, manter aquele isolamento de precaução mesmo. E estar procurando o seu médico caso tenha alguns sintomas. E por que as chamadas síndromes respiratórias aumentam nessa época do ano? Isso acontece porque há uma inversão técnica, certo? E o ar frio é mais pesado e aí ele acaba retendo poluentes na atmosfera. O que ocasiona o aumento, a procura até mesmo de hospitais, consultórios com quadros respiratórios. Manter as medidas sanitárias sempre presentes no dia a dia é inclusive uma recomendação feita pela Fundação Oswaldo Cruz. Em um recente estudo, a Fiocruz mostrou que os casos de síndrome respiratória aguda grave voltaram a crescer entre os adultos. A tendência foi observada em vários estados, inclusive em Mato Grosso do Sul, o que afetou também a média nacional. Para os pesquisadores, essa alta pode estar associada aos aumentos de casos de covid em todo o país, mas também ao retorno do vírus da influenza. São mais crianças e adultos jovens, eles têm sofrido um pouco mais e a procura tem realmente aumentado. Nos hospitais, ambulatórios, consultórios, para estar resolvendo, porque é muito ruim. Alguns hábitos a gente tem que levar sim adiante. O exemplo, deixar sempre as mãos higienizadas e a qualquer princípio de resfriado ou gripe, utilizar a máscara. Eu mesmo, durante a semana, estive aí resfriado. Eu estava utilizando a máscara e evitei ao máximo a aglomeração indo para a academia, enfim, justamente por conta desse resfriado. E lembrando que na semana que vem a gente tem essa frente fria que se aproxima do estado e vai derrubar os termômetros, inclusive. Então, esses cuidados são imprescindíveis para a nossa saúde. Tá bom? Mudar de assunto porque agora eu quero falar com você que está construindo ou reformando a maior rede de lojas de tintas de Mato Grosso do Sul. Está comemorando 25 anos e preparou uma comemoração incrível. É isso mesmo. A promoção 25 anos de cores na sua casa já é um sucesso. E a chance de deixar sua casa ainda mais bonita e concorrer uma moto zero quilômetro. Para participar é muito fácil. A cada mil reais em compras e produtos coral na Casa das Cores, você ganha o cupom. Então, preencheu, deposita na urna e já está concorrendo. Tranquilo, né? Além desse sorteio incrível, a Casa das Cores preparou ofertas imbatíveis. Olha só. Latex Renova Balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite Galão com 3 litros e 600 a partir de R$ 124,90. Latex Decora Mate lata com 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral lata com 18 litros a partir de R$ 304,90. Não fique de fora dessa. Visite a Casa das Cores aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. E participe da promoção 25 anos de cores na sua casa. Oh, coisa boa. Deixa eu interagir com os meus amigos do Facebook. jpnews.org, facebook.com.br jpnews. Você pode participar. Hoje a gente fez várias perguntas, né? A gente quer saber se você tem aí esse superstição de uma sexta-feira 13. Tem ou não tem? Mas seja franco. Não vai querer mentir aqui pra nós, não. Mande seu comentário. Mande também no nosso WhatsApp 992-34-4539. Diretor, um rápido abraço aqui, hein? Ney Pereira, Maurílio Barbosa, Janaína Viana, Gersino Antunes, Edith Dias, Arturo Arcanjo, a Regiane Gats, o José Vicente, a Fátima Cardoso, o Antônio Batista, José Soares, o Wilson Carlos e a Elisângela Araújo. Tem muita gente hoje aqui, hein? Que bacana. Muito obrigado. Vera Costa, bom dia. Obrigado, tá? Por estar acompanhando a gente aí pelo Facebook. Participe você também. Lembrando que hoje a gente vai falar ainda sobre a sexta-feira 13 e, claro, tem a entrevista com o ex-governador André Putinelli. ETC Adora No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 169,90 sem juros ou R$ 1.699 a vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 a vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 199,90 sem juros ou R$ 1.999 a vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 3,490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renan? Vem pra Guará! TVC Agora! De volta com TVC Agora desta sexta-feira 13. 28 graus neste momento em Três Lagoas. Imagens externas da Avenida Antônio Trajano dos Santos. Termômetros, principal via aí. Uma das principais vias aqui da nossa cidade. Olha o céu que beleza, hein? Nesta madrugada, os termômetros aqui na costa leste de Mato Grosso do Sul registraram aí 16 graus. Novamente, eu volto a falar sobre a frente fria que vem se aproximando. Mas antes, vamos conferir aí a previsão do tempo para Três Lagoas e toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, a previsão em Mato Grosso do Sul é de tempo estável com o sol, mas com variações de nebulosidade em grande parte do estado. Também existe a possibilidade de chuvas bem isoladas na região centro-norte. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 16 graus e a máxima de 29 graus. E a frente fria chega a partir de amanhã no período da tarde, trazendo chuvas para Três Lagoas. No domingo também tem chuva. E aí, meu amigo, a partir de segunda-feira, pode preparar aí o cobertor, porque vai fazer frio. De acordo aí com o site Climatempo, para a semana que vem, a mínima registrada aqui em Três Lagoas é de 7 graus. No sul do país, diz que tem risco até de neve. Meu Deus do céu, particularmente não estou preparado emocionalmente para este clima. Não gosto de frio. Ó, antes de chamar a próxima matéria, deixa eu mandar um abraço especial para a Eliana Castilho, que está lá em Floreal, interior de São Paulo, nos acompanhando. Um abraço e ó, um beijo especial para você. Obrigado pela audiência, tá bom? Bom, agora nós vamos mostrar um projeto muito bacana, desenvolvido pela equipe do SAMU aqui de Três Lagoas. É o Samuzinho, que ensina os primeiros socorros às crianças em escolas municipais da cidade. O repórter Rodrigo Lucas acompanhou esse trabalho que você confere agora. Conscientização através de brincadeiras. Esse é o objetivo do projeto Samuzinho, criado pela equipe médica do SAMU de Três Lagoas. Alunos do ensino fundamental de escolas municipais aprendem com atividades lúdicas, dinâmicas e dramatizações os prejuízos que os trotes causam ao serviço de atendimento móvel de urgência. E são ensinados também como e quando usar o serviço de urgência e emergência do SAMU. Paralisado por conta da pandemia, o projeto voltou a ser realizado este ano nas escolas de Três Lagoas. O lançamento ocorreu na quarta-feira na escola municipal professora Eufrosina Pinto. O coordenador médico do SAMU de Três Lagoas, Rodrigo Freitas, conta que a principal função do projeto, além da conscientização, é estreitar os laços entre o SAMU e as crianças e assim ensinar o meio correto para o acionamento da equipe de atendimento. O projeto SAMU é um projeto que ele vem para mostrar para as crianças do município qual é a real função do SAMU. Serviço de atendimento de urgência e emergência e para, consequentemente, diminuir a quantidade de trotes que vem acontecendo. Com isso faz com que muitas vezes nós deslocamos um recurso, uma ambulância para um trote e deixando assim de atender uma pessoa que poderia estar em uma situação grave. Então a gente procura buscar essa explicação para as crianças para fazer com que eles entendam melhor qual é a função quando ligar para o SAMU e fazendo com que elas divulguem isso nas casas dela, para os amigos, diminuindo assim essa quantidade de trote e, consequentemente, aprendendo e entendendo para que serve e como funciona o SAMU. Segundo ele, a criança, neste caso, transmite o que aprendeu com o projeto, passa para outras e, assim, auxilia no trabalho do SAMU, diminuindo os índices de trotes no município. Criança é um meio de difundir essas informações também. Com certeza elas sempre comentam com os colegas, com os familiares, com o pai, com a mãe, com amigos, primos e, consequentemente, a gente começa a espalhar para o município e divulgar para toda a família qual é a real função do SAMU e como que a gente atua num quadro de urgência e emergência. O projeto tem dois anos e, desde a sua criação, tem ajudado na conscientização das crianças. Aqui, elas aprendem brincando a importância do trabalho realizado pelo SAMU em Três Lagoas. A pequena Tawani participou da palestra e conta o que aprendeu. Tawani, o que você aprendeu hoje aqui? Aprendi que a gente nunca deve fazer trote quando alguém está mesmo passando mal e que a gente sempre tem que lembrar que nunca deve fazer as coisas erradas no trote. Você acha que o trabalho do SAMU é importante? Sim. Segundo a professora Márcia Mara, além dos alunos, os educadores também aprendem a lidar com situações de emergências que podem acontecer dentro da sala de aula. É muito importante porque a gente consegue repassar com mais segurança a importância do SAMU, que muitas informações nós também não sabemos passar. E, junto com o aluno, nós aprendemos para que sejam multiplicadores, tanto nós, professores, como as crianças, para os familiares também. Ou seja, em uma futura ocorrência dentro da sala, os professores também já sabem como agir, né? Sim, sabem como agir, sabem como procurar, sabem como informar, né? Dando detalhes, né? Para que essa ocorrência seja feita com mais precisão. O Ministério da Saúde garante aos municípios que o desenvolvimento do projeto é a melhor forma de redução dos trotes e ajuda a diminuir os gastos que o serviço tem. Os cuidados para não passar trote e só ligar a hora que precisar do SAMU. Porque senão, se você ligar enquanto você não está precisando, outra pessoa vai precisar e não vai ter o atendimento, né? Sim. Que bacana, hein, gente? Esse projeto aí desenvolvido pelo pessoal do Samuzinho. Agora, preste atenção aqui nas minhas mãos, ó. Ó, o meu já está garantido. Se você não quer ganhar, aí eu não posso fazer nada. Todo dia eu venho aqui dizer, sorte é para quem vai atrás, não é para quem fica esperando não, meu amigo. MS CAP dessa semana, por apenas R$ 10,00, você concorre a uma dupla chance e ainda, ó, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. O título de capitalização do Mato Grosso é regional, por isso você tem muito mais chances aí de ganhar. Deixa eu só aqui rodar aqui o TP. Hoje o prêmio, no domingo, não é hoje o prêmio, no prêmio o sorteio R$ 7.000,00, no segundo sorteio R$ 10.000,00, no terceiro sorteio uma moto Honda Start CG 160 e no quarto e principal sorteio tem ela. Já pensou, dona Mari Verdam, passeando no Jeep Renegade 1.8 Flex 16 automático, papai? É, meu filho, você vai ficar muito chique por R$ 10,00 e, ó, vai concorrer um Renegade? Para com isso, vai comprar aí a sua cartela, ó, e ainda tem 20 giros da sorte no valor de R$ 1.000,00 cada. Tudo isso por apenas R$ 10,00 e você concorre ainda com a dupla chance. O MSCAP é regional e, por isso, muito mais fácil de você ganhar. Lembrando que comprando o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Acompanhe o sorteio ao vivo todo domingo aqui na TVCHD, sempre às 9 horas da manhã. Adquira o seu MSCAP até domingo e boa sorte. Esse é meu. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem entrevista aí com o ex-governador André Putinelli, que está visitando Três Lagoas. Então, não sai daí, não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que, quando estou numa reunião de negócios, pensam que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Aniversário 39 anos Todimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo. Porcelanato Portinário 80x80, retificado R$ 94,90. Kit porta pronta MGM R$ 699,90. Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus 1, R$ 69,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar R$ 1.299,90. 39 anos Todimo. Uma vida toda ao seu lado. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500,00. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00. Ele está por apenas R$ 2.580,00. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Taba de passar roupa de madeira, apenas R$ 39,99. Conjunto três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis. E de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato, uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sui TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. TVC agora está de volta nesta sexta-feira 13. Eu estou recebendo a minha amiga, companheira de trabalho, Ana Cristina. Porque hoje nós temos um entrevistado especial. Temos visita em Três Lagos. O ex-governador André Putinelli está em nossa cidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui desta entrevista. Ex-governador André Putinelli. Muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a você que nos assiste. Agradecido fico eu de vocês nos emprestarem os microfones e o vídeo para que nós sejamos vistos e ouvidos pela população três-lagoense. Obrigado, fico eu. Obrigado a você. Bom, o senhor participa de um encontro no Diretório Municipal para o lançamento das pré-candidaturas aqui em Três Lagos no dia de hoje? Isto. Eu revejo amigos nessa minha vinda. Eu ainda permaneço até amanhã porque a saudade é muita. Tenho o título de cidadão três-lagoense, o que me faz irmão daqui. E fiquei embevecido com a grandeza das Três Lagos. Fazia alguns anos que eu não vinha. Está uma belíssima de uma cidade. E como que está o MDB de Três Lagos para as eleições este ano? O partido está unido ou não? O senhor está tendo o apoio de todas as principais lideranças do MDB? Tem a história do filho pródigo, né? E 95% do MDB está unido. É claro que o André não é unânime, como ninguém é unânime na vida. Mas hoje, resgatando a história gloriosa do MDB aqui dos tempos de Rames Tebbit, Rosário Congro Neto, André Puccinelli, Simone, mais recentemente. Então, nós vamos reincorporar as fileiras do nosso glorioso MDB, os MDBistas raízes dessa terra. Quem seria o filho pródigo? A Ana, eu tenho uma história com ela que é espetacular. A Ana me cutucava, porque ela é inteligente, ela é esperta, ela é uma simpatia. Ela me cutucava. Filho pródigo, vocês o escolhem. O senhor foi prefeito por Campo Grande por dois mandatos. Teve uma boa avaliação também em seus governos, principalmente por obras que executou aqui no Mato Grosso do Sul. Mas logo que deixou o governo, teve um episódio aí que parece que manchou, que foi a sua prisão. Como é que o senhor avalia agora esse retorno novamente ao cenário político? Graças a Deus, a justiça dos homens também se fez. O juiz que me perseguiu, e isso foi claro, uma perseguição, foi afastado. Porque ele não me permitiu provas, não me permitiu nada. A voz dele, a palavra dele. E ele mentiu. Ele me perseguiu. Isso maculou em tempo, mas eu recebo hoje como desagravo uma história que é do passado. Sou ficha limpa, não tenho nenhuma condenação sequer em primeira instância e por isso mesmo com a coragem e com o dinamismo que sempre pautaram a minha vida, eu retorno à vida pública porque a população de Mato Grosso do Sul está pedindo. O Volta André se intensificou de tal maneira que é visível nas pesquisas a liderança que nós estamos tendo hoje. E eu quero dizer para você, Israel, para você, Ana, com muito orgulho aceitei, me envaidece, me traz um desagravo. A população me respeitando, os municípios onde eu estou andando. Portanto, o André é pré-candidato. Inicialmente diziam, ó, vai ter problema jurídico de novo. Absolutamente, sou ficha limpa, vou registrar candidatura. Ah, vamos comprar o André. Conversa fiada. O André é valoroso e quer emprestar a sua experiência, o seu dinamismo, a sua garra para ouvindo, como eu estou fazendo, Ana e Israel, nos municípios onde estou andando. O que você, Israel? O que você, Ana? O que você que me assiste faria pela sua Três Lagoas, pela nossa Três Lagoas, se fosse governador? Eu estou ouvindo a todos os segmentos. Eu vou na prefeitura, aqueles que querem me receber, tem alguns prefeitos que não querem me receber. É próprio do processo democrático. Vou na Câmara, Poder Legislativo, ou fui injupiar os pescadores, ouço a Associação Comercial, Sindicato Rural, enfim, Sinted, ouço os segmentos da sociedade para saber o que você, homem ou mulher de Três Lagoas, faria se fosse governador. Me diga que o que nós ouvirmos, nós iremos incorporar ao nosso programa de trabalho para executar, se formos eleitos. O senhor já esteve com o prefeito Ângelo Guerreiro, ele te recebeu hoje, ele é do PSDB, senhor já... Eu telefonei umas 20 vezes. 15 mais 5. Não cheguei aos 45 dele porque eu cansei antes. Ele não quis me receber. E como que o senhor analisa, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 71 já declararam apoio ao pré-candidato do atual governo do PSDB. Como que o senhor analisa, o senhor já foi governador por dois mandatos, prefeitos por dois mandatos, sabe a força que a máquina pública tem. Como fazer para disputar as eleições diante dessa força da máquina pública com a maioria dos prefeitos já declarando apoio para o seu adversário? E apesar de dizerem que tem 71 prefeitos e apesar de dizerem que tem 600 vereadores, eu estou liderando as pesquisas. E o candidato atual do governo, que vai subir mais um pouquinho, sem sombra de dúvida, mas não cruzou os dois dígitos ainda. E depois, nessas andanças que eu fiz, Ana, Santa Rita do Parto, depois Brasilândia e agora aqui em Três Lagos, os prefeitos me dizem, espere até eu receber tudo do governo, depois nós fica com o povo. Diante desse cenário que você falou de pesquisa, os candidatos do PSDB, União Brasil e também do PSDB, eles vêm crescendo. Na sua opinião desses, qual será o mais difícil aí nesse pleito? Quem quer ser candidato, põe o nome e eu volto a dizer que eu fiquei envaidecido extremamente pelo respeito que tem nos recebido. E essas andanças têm tido o recol do realizado. Incorporo ao meu programa de trabalho muitas das novidades e das mudanças que esse tempo todo fez, com a pandemia principalmente, dois anos quase reclusos e a miséria que se estabeleceu após a pandemia. E eu vejo que a população sente-se carente de um contato direto dos seus governantes. Em todos os municípios onde andem, onde fizemos pesquisas qualitativas e quantitativas, a população diz, queremos um governante próximo do povo. Essa foi minha característica desde a prefeitura de Campo Grande. Eu andava nos bairros, não ficava no ar-condicionado, ouvindo a população diretamente. Então, isso que tem feito crescer. Eu, das últimas pesquisas que me mostraram, eu cresci alguns pontos percentuais. O adversário, candidato do governo, que não tenho nada a dizer, nós nos pautaremos na nossa campanha, fazendo o nosso programa de campanha, não xingando ninguém, nem se deve. Poder se poderia, mas não se deve fazer, não vou fazê-lo. Eu vou dizer o programa de governo que você quer que eu ouça, que você quer para Três Lagoas, que quer Japorã, que quer Itaquirei, que quer Alcinópolis, recolhendo essas informações que eu venho recolhendo para, se chegar ao governo do Estado, aplicá-las. 90 a 95% do que nós, quando fui prefeito de Campo Grande, recolhemos das informações da sociedade campograndense, foram aplicadas por nós. A mesma sistemática eu estou aplicando, para que, recolhendo as informações e as prioridades de cada município, eu possa saber e a minha equipe saber, se chegarmos lá, o que devemos fazer para você, que nos deu a sua informação, nos deu a sua opinião e queremos continuar a tela, através das mídias sociais, que no final eu vou dizer quais são. Ex-governador, quando o senhor deixou o governo do Estado, o senhor entregou o governo com um orçamento de 12 bilhões de reais. Hoje, esse orçamento está em torno de 18 bilhões, houve um crescimento considerável. Isso se deve a que, esse crescimento, e como o senhor avalia, se esse orçamento, ele acompanhou, os investimentos do Estado acompanharam esse orçamento, esse crescimento do orçamento? A Ana nos diz, eram 12 bilhões o orçamento de 2014, e 2022 o orçamento é de 18 bilhões. O governo atual subiu os impostos. E um dos reclamos que eu tenho recolhido nos municípios, é de que precisa baixar um pouquinho o Fundo Air Sul. Os combustíveis estão pela hora da morte. 8 reais a gasolina, 7,50 o diesel. E o governo do Estado pode fazer e atuar nesse sentido. Então, se a população diz que os tributos subiram bastante, por isso, a consequência da grana é que não acaba mais dentro do governo do Estado e o orçamento é fácil de ser executado. É só segurar na ponta do desperdício e aplicar bem o dinheiro público, ouvindo a população. A população que nos dirá onde deve ser aplicado. Mas você acha que o governo atual, ele também fez investimentos ou deixou a desejar fixa? Não, fez. Temos que reconhecer. Todos os governadores fizeram um pouco, ou muito, ou médio. A população é que sabe. Não poderia ser injusto. Todos os governadores fizeram um pouco. O que a população diz que quem mais fez foi um tal de André Putinani. E o que deixou de fazer na sua avaliação esse governo? Este governo? Ah, tem que perguntar para a população. Eu não sou censor, Ana, e não sou justiceiro, nem sou tribunal de contas, nem sou tribunal de justiça. Cabe aos órgãos fiscalizadores dizer. Eu ouço a população. O que ela me diz, eu reproduzo. André, quais são as suas propostas, né? Para os municípios aqui da Costa Leste, municípios que produzem, Três Lagos, setor industrial, temos Paranaíba, Aparecido Taboado, e tantos outros aí que dependem, né? A capital precisa tanto dessa Costa Leste. Nós iniciamos no nosso governo um processo que chamava-se zoneamento ecológico-econômico, econômico-ecológico, que eu preferi chamá-lo à época de macrozoneamento socioeconômico ambiental. Eram três etapas. A primeira aproximação, assim chamada, a segunda aproximação, a terceira. A primeira e a segunda foram feitas. Ao entregarmos o governo, deveria ter sido continuada a terceira aproximação, que seria a fase final do macrozoneamento socioeconômico ambiental. Ou seja, o diagnóstico de todo o município, o diagnóstico de todas as regiões. Aqui na Costa Leste, para dizer um, nós sofremos em toda a costa São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, com os estados do Norte, Goiás, Mato Grosso. Uma predação, principalmente de São Paulo. Gasolina é mais barata do lado de lá, o ICMS, pelo diferencial de alíquota, é mais barato do lado de lá. Então, este macrozoneamento poderia trazer, se tivesse sido terminado, o diagnóstico preciso de cada região. E aqui na Costa Leste, há que se ter, penso eu, com o diagnóstico realizado, terminando o macrozoneamento, uma diferenciação fiscal e tributária, para que pudessem as empresas do lado de cá competirem com as empresas de lá. O nosso mercado consumidor é pequeno, nós temos 3 milhões de habitantes no estado, São Paulo tem 30 milhões de habitantes. Então, produzido aqui, tem que gastar o frete para vender lá, porque lá que tem gente que compra. Então, o estado pode e deve, terminando esse diagnóstico, fazer uma legislação apropriada de diferenciação para os municípios da Costa Leste, para propiciar competitividade com as empresas, para que não haja predação das empresas paulistas, com as sul-matogrucenses, paranenses, de Minas Gerais, com as sul-matogrucenses. Essa é uma das ideias para diferenciar. Então, o macrozoneamento diferenciaria municípios, regiões, para dar competitividade a todos. No seu segundo mandato, o senhor teve a Simone como vice, aqui da Costa Leste, era prefeita de Três Lagoas, o senhor levou para ser sua vice. Desta vez, quem será a sua vice, ou seu vice, e de qual região? Olha, Ana, essa é uma boa pergunta. Tem duas mulheres e três homens disputando a vice do André. E eu não estou nem doente, nem veinho. Para acharem que o vice vai sumir, com o meu sumiço dessa terra. Então, está disputado. Desses cinco candidatos, duas mulheres e três homens, tem três partidos que poderão ter. Em julho eu anuncio, se é homem ou mulher. Quais são esses partidos? PSB é um. Os outros dois eu declino, porque senão eu entrego o jogo. Costa Leste estaria nessa região ou não? Pode estar, pode estar. Grande Dourado? O que eu quero de um vice, ou de uma vice, é o seguinte. Competência. Correção. E trabalhar uniformemente com o governo, no mesmo sentido. Puxar o ônibus para frente. Como foi a Simone, como foi o Murilo no meu primeiro mandato, que eu tive apoio de ambos e um bom trabalho de ambos. Nós recebemos aqui nos estúdios da TVCHD o ex-governador André Putinelli, que é pré-candidato. Quero agradecer a sua participação neste quadro Papo Reto. A gente conversou, está visitando o Três Lagos. Quero agradecer também a Ana Cristina, também pela participação. Mas, só antes de você encerrar, eu tenho mais uma pergunta que eu não poderia... Ei, Ana Cristina. Eu não poderia deixar... Essa é a Ana Cristina. Eu não poderia deixar... Essa moça é inteligente. Eu não poderia deixar de perguntar... Deixa eu virar de frente para você. Bom, eu não poderia deixar de perguntar sobre o PT. Se existe essa possibilidade de uma aliança com o PT em Mato Grosso do Sul. Até porque o ex-governador Zeca já abriu mão da sua candidatura. Disse que pretende apoiar um outro candidato em prol da candidatura do Lula. Esse é o projeto dele. O MDB pode estar no mesmo palanque com o Lula aqui em Mato Grosso do Sul, inclusive com o Zeca? Você colocou de uma forma vista da ótica de cá. Eu vou dizer da ótica de lá. Eles estão pedindo para estarem no meu palanque. Estão pedindo para estarem no meu palanque. O que é bom. Agora, tem que ver o que a sociedade pensa. Eu sempre me potei por pesquisas qualitativas e quantitativas. E o que a população me disser que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas o senhor aceita o apoio do PT? Ué, se a população disser que é para aceitar, por que quem sou eu para dizer que não? O senhor apoiaria? Se a população disser para o André, em maioria, a maioria que decide que eu possa permitir que o PT esteja no meu palanque, ué, qual é o problema? Somos todos irmãos. Não vamos discriminar ninguém, nem o PT. Mas o senhor vai apoiar o Bolsonaro ou o Lula? O que o povo me disser para fazer, eu vou fazer. Tá certo. Bom, deixa, me permita, Israel, me permita, Ana. Ela já fez uma outra pergunta, eu permito até mais perguntas. É só o Senado. E o Senado, quem será o candidato do MDB ao Senado? Um homem ou uma mulher. Mas de qual partido? Do mesmo ou do mesmo partido? Daquele que se coligar conosco. Vai ser do MDB mesmo? Chapa pura é meio difícil ser. Pode até ser, mas é chapa pura, não é o ideal na coligação. Agora, se me permite, para mostrar as modernidades. Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok. Você acessa através do André Putinelli Oficial. Tá certo, muito obrigado. Se você quiser no Twitter, Real Putinelli. E tem um site para a Ana corresponder e me perguntar diretamente. andréputinellioficial.com.br. Pronto. O site do André. Só dá um Google aí, André Putinelli, que você vai ficar por dentro de todas as redes sociais. Muito obrigado pela sua participação. Ana, obrigado também. Oi. Rápido intervalo, a gente volta já. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Você pode ajudar no Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de recete. Uhul! Eu ganhei! Eu tô acreditando até agora. Tem que comprar, gente. Vamos comprar. Eu já comprei a minha. Dessa próxima semana já tá garantido. Ela já ganhou e você pode ser o próximo. No Super Giro, um prêmio de mil reais. No primeiro sorteio, 7 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG. E no quarto, um chip Renegade Zero Kilômetro. MSCAP. Ajude e concorra! Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1,23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A Giga do Senar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, condomínio residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado, com tudo o que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. Há três minutos do shopping, piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista, condomínio residencial. Telefone 67-999-11-3232. De volta com o TVC Agora desta sexta-feira 13, imagens da Avenida Capitão Olinto Bancini. 28 graus desta manhã de sexta-feira, temperatura agradável, né? Mas tem mudanças para este final de semana. Aproveita aí, meu amigo, minha amiga. Tira o cobertor, deixa de tomar um sol, porque este final de semana as mudanças começam a partir do sábado à tarde e na semana que vem. Tem um frio intenso para todo o Mato Grosso do Sul. O alerta é para todo o Mato Grosso do Sul. As temperaturas irão cair muito. A mínima aqui, inclusive, estimado para Três Lagos, que é uma região que não faz tanto frio, será de 7 graus. Então aproveita aí esta tarde para tirar o cobertor, o edredom, o casaco, porque na segunda-feira, quando for vestir, não vai estar com aquele cheiro aí de guarda-roupa. Tá bom? Dando sequência? Olha só, com o aumento do combustível, veio também o aumento em alguns alimentos. E claro, não poderia faltar o aumento no gás de cozinha. O Rodrigo Lucas foi nas ruas para saber da população se hoje, com todo esse aumento, se está compensando pagar marmita em restaurantes ou cozinhar em casa. E você, hein? Vamos acompanhar. O aumento no preço do gás de cozinha fez muitas pessoas mudarem os seus hábitos alimentares. Agora, o botijão de gás de cozinha de 13 quilos já custa quase 10% do salário mínimo. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, o botijão foi vendido em média a R$ 113,24 na última semana, o equivalente a 9,3% do salário federal, que hoje está em R$ 1.212. Com toda esta alta, tem gente que desistiu de cozinhar e optou pela comida pronta para fazer economia. O seu Luiz é um deles. Com a alta do gás, ele prefere pedir uma marmita para tentar economizar um pouquinho. Olha, no momento, com o preço do gás, eu acho que é melhor pedir uma marmita, que sai bem mais barato. O senhor acha que economiza mais, né? O valor da marmita sai mais em conta? Ah, eu acredito que sim, hein? Porque você fazer comida em casa, influi em muita coisa, né? Não vai só o arroz e o feijão. Vai muita coisa. Então, eu creio que comprando a marmita, provavelmente, saia mais barato. Na média mensal, segundo o Observatório Social da Petrobras, o preço do botijão chegou a R$ 113, alcançando o maior valor real da série histórica. O valor é mais que o dobro do auxílio gás que é pago pelo governo federal. Uma enquete realizada pelo portal RCN67 questionou os internautas se, com o aumento do valor do gás e dos alimentos, é preferível comprar marmita ou cozinhar em casa. 58,33% dos participantes responderam que ainda optam por cozinhar em casa. E outros 41,67% dos consumidores preferem comprar marmita. A dona Lilian tem quatro filhos, é casada e está entre os mais de 58% que preferem cozinhar em casa. Eu, né, prefiro comprar o gás, né, porque compensa mais pra mim, porque na minha família nós somos em seis, né, e então compensa mais o gás, né, porque sai mais em conta pra mim. Se fosse comprar marmita, sairia mais caro, o senhor acha? Sairia muito mais caro pra mim. Eu concordo, assim, eu vejo, assim, nesse ponto de vista, assim, que sai mais caro pra minha marmita. Mas além da alta no preço dos botijões de gás, o consumidor também teve que se enquadrar ao novo aumento de alguns alimentos indispensáveis na mesa dos brasileiros, como a carne, por exemplo. De acordo com o economista Marcel Riso, há um cenário muito forte de elevação de commodity, o que impacta diretamente no preço da carne, que é sentido no bolso do consumidor. Então, esperar que a carne vai subir mais, todo mundo está esperando, né, porque em um cenário normal, em momento de entre safra, né, como o próprio nome já diz, né, entre safra, fresteagem, já é um momento atípico. Então, um momento de menor oferta, né, o boi vai estar mais magro, vai ter menos boi, e se a demanda permanecer no mesmo volume, certamente ela tende a subir. Mas o quanto ela vai subir, a gente é muito imprevisível, sem dizer também que nós estamos vivendo hoje um cenário de elevação no preço do commodity, né, no preço do milho, no preço da soja, isso tudo impacta também no preço da carne. Então, temos que aguardar um pouco mais, ver o que vai virar todas essas incertezas que o mundo está nos colocando. Tá aí, por falar em economia, deixa eu chamar o meu amigo André da Inovatec. Fala aí, André! O cara lá do Real, hein, gente? É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel, calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. Eu, principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós da Inovatec temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de R$ 100,00. A Inovatec, em parceria com a pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para cinco pessoas, o fuíri do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Hoje é sexta-feira 13. Para muitos, um dia é considerado de azar. Para outros, nem tanto. E você acredita em superstições? O Rodrigo Lucas foi às ruas de Três Lagos e perguntou. Rapaz, antes de chamar a matéria, tinha a história do lubisomem aqui, hein? Mas o lubisomem é superstição? O lubisomem não tem nada a ver com sexta-feira 13. Tem a ver o quê? Lubisomem não. É o Jason. Jason. Aí sim. Mas isso aí, para mim, é fictício. Você já viu o lubisomem em Três Lagos? Eu fiz essa matéria aqui, ó. Fui lá atrás, lá. Não encontrei. Também não quero encontrar. Tenho contas demais para pagar. Preocupações demais. Nós vamos... Hã? Tem a mulher do eucalipto. Ah, tem a mulher do eucalipto também. Ó, boa. Hoje, às 18 horas, nós iremos lá. Eu, o Rodrigo Lucas, o Flávio Veras e o Ricardinho, nós vamos lá no eucalipto. Lembra da matéria da mulher do eucalipto? Também eu fiz essa reportagem. O pessoal está lá transitando na floresta de eucalipto lá, recolhendo. Aqui. Foi aqui. Do nada me surge uma mulher de branco lá. Rapaz do céu, hein? Olha aqui. Esse aqui fica quase quantos meses sem trabalhar? Hoje é dia, filho. É, guri parado não vende picolé, não. Hoje é dia de você voltar para o trabalho. Sexta-feira, 13. Mas essa mulher do eucalipto, nós iremos produzir essa matéria. E de lambuja, ainda vou levar a Mari Verdam. Então, iremos eu, o Rodrigo Lucas, apresentador do Pulseira de Prata, policial. Ué, não é machão? Ele vai. Vai o Flávio Veras, o nosso repórter de economia. Vai o nosso repórter cinematográfico, o Ricardinho, do Chefortão. E, de quebra, ainda vou levar a Mari Verdam para este evento emocionante, lá na Floresta de Eucalipto, onde a gente viu aí a mulher de branco. Chega de conversa. Vamos conferir a reportagem do Rodrigo Lucas. Vai! Gato preto, passar embaixo de uma escada, seja qual for a supertição, para muitos, sexta-feira 13 é considerada uma data de azar. Mas será que hoje em dia existem muitas pessoas que pensam da mesma forma? Para muitos, uma data que impõe muito medo. Para outros, uma data qualquer, sexta-feira 13. A nossa equipe de reportagens veio às ruas de Três Lagoas para saber se a população acredita que esta data traz um certo azar ou não. Confira aí. A dona Antônia não acredita em superdições. E disse que, para ela, a sexta-feira 13 não passa de uma data qualquer. Não, porque eu acho, assim, que a gente tem que temer a mão de Deus e nada mais, só. A senhora não tem nenhuma superdição, não acredita nisso? Não, não, não acredito. Não, nenhuma. Não tem medo das temidas sexta-feira 13? Não, não tenho medo. A gente tem que ter medo da maldade, né, das coisas, assim, não esse tipo de coisa. Eu não acredito nessa. O senhor Armando concorda com a dona Antônia e acredita que esse negócio de superdições não existe. Tem negócio de azar, não é azar. Quando já vem azar, é azar mesmo, né? Não tem esse negócio, não. Não tem negócio de gato preto, nem gato branco, não. Isso é ilusão do povo, né? O senhor acha que a sexta-feira é como se fosse um dia normal? É normal. É aquele tempo dos velhos antigos que falavam negócio de gato preto, encruziado. Não encruziado, não. É cruz, cruz e cruz e cruzado, né, irmão? Então, tem esse negócio, não. Prestativo da cabeça do povo, né? Poucas pessoas sabem dizer qual é a verdadeira origem da sexta-feira 13, mas o cinema norte-americano tratou de imortalizar essa data com uma sequência de filmes de terror, e uma delas protagonizada por Jason, um serial killer que ataca justamente nesta mesma data. O Alindo é pastor e disse que a data que amedronta e tira o sossego de muita gente, pra ele não existe. E pra ele todos os dias são abençoados. E se tudo é ilusão, tudo é indolatria, isso não existe. Todos os dias, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todos esses dias são dias santos e dias abençoados por Deus. Mito ou verdade, azar ou sorte? A sexta-feira 13 faz parte do calendário e está aí. E você, em que acredita? Fica a pergunta no ar. Esse assunto está rendendo as coisas, conversa. Mas e você? Eu quero saber a sua opinião. O rapaz do programa policial está pronto pra ir na floresta de eucalipto hoje, às 11 horas da noite. O Ricardo, nosso repórter cinematográfico, que vai nos acompanhar também, sabe a rota onde essa moça fica. Inclusive, eu já vou levar o celular, caso ela esteja solteira, né? De repente, posso convidá-la para tomar um chopinho? Por que não? A Yamari Verdam vai fazer o stories. Então, o repórter policial, Rodrigo Lucas, está pronto. Chega de conversa, gente. Vamos lá, vem participar. Está cansado de pagar aluguel, né? Oh, rapaz, isso não compensa. Está cansado de pagar todo mês, ver o seu dinheiro indo para uma coisa que não é sua. Chegou em Três Lagoas, o Bela Vista, condomínio residencial, um lugar lindo e perfeito para você viver momentos de paz, tranquilidade e com muita alegria, claro, junto da sua família. Bela Vista, condomínio residencial, tem casas de dois dormitórios, um condomínio fechado com portaria 24 horas, playground para crianças, piscinas, adultos e infantil, quiosque para aquele churrasquinho, hein? Oh, coisa boa! E tudo isso com fácil acesso a três minutos do shopping. Realize o sonho da casa própria com parcelas a partir de R$ 498. Isso mesmo, apenas R$ 498. Muito mais barato que um aluguel, não é verdade? Bela Vista, condomínio residencial, faz parte do programa Casa Verde Amarelo do Governo Federal. E com isso você tem descontos de até R$ 25 mil e subsídios de até R$ 19 mil. Entre em contato agora com o plantão de vendas pelo WhatsApp. Ó, anota o número aí. R$ 999.11.32.32. É 67, tá? R$ 999.11.32.32. Faça o seguinte, melhor. Vá lá no plantão de vendas que fica na Capitão Olinto Mancini, R$ 10.11, bem no centro. Construção Industrial, empreendimentos, venda, tanos, imóveis, financiamentos da Caixa. Já, dando sequência ao nosso TVC agora, cadê a bonita? Cadê ela? Me fala. Não, porque agora tem que chamar aqui. Ah, tava correndo de medo? Não, tava ali arrumando o celular, pôndo pra carregar pra fazer os stories. Mari Verdun, Mari Verdun. É ela, agora que ela é estrela, né? Ah, meu Deus. Menino foi ontem à tarde em um lugar chique. Subiu pra cabeça. Subiu pra cabeça, Ricardinho? Subiu. Não acredito. Subiu pra cabeça. Nossa. Onde eu fui ontem? Olha. Eu falo, gente. Quando a pessoa é chique... É porque o Israel sempre traz aqui pra vocês o lugar que eu fui passear ontem. Eu sim fui num lugar chique, mas fui a trabalho. Inclusive, quero mandar um abraço pra todo mundo lá do Pierda Marina. Um beijo pra vocês também. Da próxima, pode me chamar também, que eu adoro este local. Eu também. Vamos às nossas fotos? Vamos! Vamos às nossas fotos. Olha lá. Eu recebi ontem, mas eu quero falar pro Cidinho, que eu não esqueço. Cidinho mandou essa foto. Produção, coloca a outra foto. Tamo junto. E essa foto... E ele falou que eu estou idêntica por conta do meu look. Cabelo solto, blusa branca. É isso aí, Cidinho. E o desodorante? Desodorante vencido? Não, gente. Eu falei desodorante. Não, o vencido foi aqui, ó. Foi aqui do nosso Negra, não. E ele só falou, desodorante. Ai, ai, vamos lá. Vamos lá. Lógico que tá. Opa! Quero mandar um abraço pra essa criançada e também... Para o... Peraí, deixa eu ver o nome dele. Eu já quero... Ó, fico feliz. Obrigado, hein? Pro custódio. Ele falou, oi, sou custódio. Participei do sorteio da Honda. Quase ganhei, eu era o último. A ganhadora foi a penúltima. Esses são o Miguel e o Kaique, meus dois filhos. Não perdi um programa do Israel e da Mari Verdun. Manda um abraço pra eles, tamo junto. Abraçados. Beijo, abraço pra vocês. Obrigada pelo carinho. Valeu. Próximo. Marcelo. Essa de hoje, Marcelo já mandou uma selfie assistindo a gente aqui, ó. Um abraço pra você, Marcelo. Show. Próximo. Ó. Ó, deixa eu pegar o nome delas, porque foi a irmã Thaís que mandou. Que legal, né? Ah, peraí. Produção, volta na foto do Marcelo, por favor. Ele mandou... A gente mandou um abraço pra sobrinha, pra neta dele que faz aniversário hoje. A neta? Hoje? A Júlia Beatriz. Júlia, um beijo pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Dezoito horas nós estaremos aí pra cantar parabéns. Exatamente. Salveadinho, refrigerante e o bolo. Não, refrigerante não. Não? Suco. Mário. Brincadeira. Mário. Não queira vender aqui... Suco. Eu sou fit. Você também? Não, de cevada não. É, sim. Você que tá dizendo. Olha, tá vendo? Por isso que as pessoas não convidam a gente. É por isso que as pessoas não convidam a gente. Porque já imaginou? A gente chega na festa. Eu e você lá. Aham. A gente começa essa discussão, bagunça a festa dos outros. Bagunça. Para. Ai, gente. Para. Vamos aqui agora. Vamos. Mandar um abraço para as irmãs. Irmãs? É. Queria mandar um beijo pras minhas irmãs, Suellen e Tamires. Quem mandou o beijo foi a Thaís, do bairro Vila Alegre. Beijo, Thaís. Beijo, Suellen. Beijo, Tamires. Olha. Agora, sexta-feira 13, essa foto me representa. Olha o gatinho, gente. Madôzinha, Gisela e o gatinho da sexta-feira 13. Três gatos numa só foto. Três gatas em uma só foto. Só faltou o animal de grande porte aqui no fundo. Aí estava completo. E quem que é o animal de grande porte? O pai. Ah, então tudo bem, pai. Não, calma. Calma, diretor. Não vem com esse negócio de tema. Só mais uma? Não? Acabou. Então, tchau. Boa sexta. Tô aqui. Vem aí, RCN Esportes. Tchau. 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 Aneu